A colisão envolveu um ágil de cor preta e uma motoneta Honda Web Sandal, cor prata, no cruzamento das avenidas em Anguera e Ângelo Moreira da Fonseca. Com a pancada, a condutora da motoneta foi arremessada cerca de dois metros longe do ponto da colisão. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a condutora da moto. Segundo os socorristas, aparentemente não havia ferimentos. Porém, a jovem de 22 anos se queixava de dores e foi encaminhada para o Hospital São Paulo para exames mais minuciosos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Militar do Setor de Trânsito. A motorista estava com a sua filha de quatro anos no automóvel. A menina estava na cadeirinha e nenhuma das duas teve ferimentos.